Oi, gente! Fiz essa torta de sardinha pra vocês! Ingredientes de molho, uma lata de massa de tomate, uma lata de milho, quatro sardinhas, azeitonas, uma colher de sobremesa de sal de orégano e pimenta do reino a gosto. Misture tudo e coloque um copo de água e deixe ferver. Massa de uma xícara de óleo, três ovos, ponto. Uma pitada de sal e duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de leite e uma caixa de creme de leite. Uma colher de sobremesa de fermento em pó. Ups, desastre-se não! Não seria eu! Bata no liquidificador acrescentando a farinha aos poucos até a massa ficar homogênea. Unte a forma com manteiga e farinha de trigo. Aqueça o forno a 180 graus e deixe assar por 40 minutos e bom apetite! Ficou tão boa que nem esperaram eu finalizar o vídeo. Já tinham comido metade.